Fala aí nações do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, já é o Rei, estará fazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro Cabuloso E hoje gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube No vídeo de agora galera, a gente vai falar sobre o protesto que vai ocorrer hoje às 8 horas da noite, né? Por torcidas organizadas do Cruzeiro e por torcedores avulsos também, né? Torcedores que não fazem parte de nenhuma torcida organizada, mas também estão indignados com essa atual situação do time E eu, né? Tipo, eu não tenho nada a comentar aqui sobre esses protestos, além de deixar meu apoio totalmente, né? Se eu morasse em BH, eu certamente estaria, né? Indo nesse protesto de logo mais lá no aeroporto de Confins, né? Onde o Cruzeiro, né? Vai desembarcar hoje às 8 horas da noite, né? E vai estar sendo esperado pelos seus torcedores, né? Vai tentar... Tipo, eu peço apenas que não sejam violentos, né? Vamos fazer um protesto pacífico, mas cobrando muito, né? Sem bater em ninguém pelo menos, beleza? Pode falar muito, fala, pode falar, não tem problema, beleza? Mas não, bater em ninguém tá ótimo, beleza? Sem ser preso, essas paradas, beleza? Vamos fazer um negócio organizado, né? Um negócio bonitinho, né? Porque do jeito que está, não pode ficar, né? O Leifranco, ele acabou de chegar também no Cruzeiro, né? E já vai sentir de perto essa pressão, né? Da torcida do Cruzeiro. E não é nada mais do que justificável, né? Até porque o Cruzeiro, isso é irreconhecível nessa temporada, né? Uma equipe... É, tipo, não é irreconhecível porque parece que é a mesma equipe do ano passado, né? Que jogou mal todas aquelas partidas com um elenco legal, né? No ano passado, a gente tinha um elenco que era favorito pra conquista da Série A do Brasileirão e a gente terminou rebaixado pra Série B do Brasileiro. Esse ano, a gente tem um elenco que é favorito pra Série B do Brasileirão e a gente está quase sendo rebaixado pra Série C do Campeonato Brasileiro, né? E agora o próximo jogo do Cruzeiro, galera, contra o Havaí que hoje perdeu de 5x2 pro Sampaio Corrêa lá na ressacada. Ou seja, o Cruzeiro vai pegar o Havaí e tomara que não ressuscite cachorro morto de novo. Cruzeiro, você tem a obrigação de vencer. Jogo no Mineirão. O Sampaio Corrêa, pra mim, é o pior time, pra mim, né? Tipo, não é o pior em qualidade técnica, né? Porque vem jogando bem, né? Vem fazendo bons jogos. Mas é equipe mais humilde, né? Não é pior. É equipe mais humilde, é equipe mais simples, né? Que gasta menos dinheiro, né? Uma equipe mais correta, né? Vamos dizer assim, né? Uma equipe que age dentro dos seus padrões, né? Pra vocês verem, a Folha Solareal do Sampaio Corrêa é 50 mil reais por mês. A do Cruzeiro é 2 milhões, 350 mil reais por mês, né? Ou mais ou menos isso, né? Só com jogadores, né? Ao todo vai dar quase 5 milhões, né? Então, tipo, a gente precisa reagir, a gente precisa vencer, a gente precisa voltar pra primeira divisão. Ou senão, jogador, dirigente, treinador, todo mundo que trabalha no Cruzeiro hoje, no ano que vem não vai ter emprego mais não, porque a gente acaba. Até o presidente, até todo mundo que trabalha no Cruzeiro fala, até especialistas em finanças esportivas falam. Ó, se o Cruzeiro não voltar pra Série A, ele praticamente acabou, até o presidente. Ou, esse ano é difícil, difícil é sobreviver até o ano que vem, mas aí depois a gente recupera, porque aí a gente volta pra Série A. Mas e se a gente não voltar pra Série A, né? O que que acontece? A gente sabe que é bem desgastante, né? Essa Série B, a gente sabe que é jogos bem remotos, em locais bem difíceis, mas a gente sabe que a equipe não está jogando o seu melhor, né? A gente vê todo jogo falha, né? Então, tipo, mas se a equipe está falhando, Day Frank, você tem jogadores capazes na reserva, né? Como o Manuel, como o Paulo Eduardo, zagueiro, né? Como o Marlon, como o Ramon. Substitua a dupla de zaga titular, coloca o menino da base, o Paulo, né? Igual o Cruzeiro fez com o Matheus Pereira. Quem aqui falava de Matheus Pereira, mano? Tipo, a gente tinha Giovani, a gente tinha João Lucas, falava. Contrata outro porque esses dois são horríveis. E a solução do Cruzeiro pro lateral esquerdo estava na sua própria base. Então, quem diria que a zaga também não pode ser o mesmo, né? Ainda mais com o Paulo Eduardo, que é um jogador que está em fim de contrato com o Cruzeiro. Desde julho ele pode assinar um pré-contrato, né? O Cruzeiro disse, o presidente adiantou que está praticamente assinada a renovação contratual dele com o clube. Mas a gente tem que saber também, né? Que ele está sendo disputado por várias equipes, como Red Bull Bragantino, Corinthians, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense. E é só equipes de ponta também, né? Tirando o Atlético Mineiro, né? Agora o resto é tudo de ponta, né? E ele deve permanecer no Cruzeiro. Então, tipo, se o cara está sendo tão disputado assim, por que ele não ganha oportunidade na equipe profissional? Ele é tão bom, ele já está treinando com profissionais, ele está sendo disputado por todo mundo, mano. Todo time quer ele, todos os times querem. Os caras já chegando e ele falou, ô, vem pra gente. Só que o empresário dele é o Bruno Vicentinho, que está segurando a onda, né? Falando, ô, fica no Cruzeiro. O Bruno Vicentinho foi vice-presidente de futebol do Cruzeiro e está tentando, né? E hoje o Cruzeiro, a sua defesa, tanto o Fábio, tanto o Kaká, tanto o Léo, quanto o lateral direita, as laterais pra mim é de boa. As laterais pra mim são os menores problemas. Pra mim o Cruzeiro está bem servido nas duas laterais, né? Com o Raul Carces, Daniel Guedes, Rafael Luiz na direita e com o Matheus Pereira somente na lateral esquerda. Mesmo precisando de mais um reforço, né? Pra ser a reserva. Agora, tipo, o Fábio, eu também não culpo ele. Ele tem crédito, né? Pela história enorme que ele fez pelo Cruzeiro, né? Mas não dá pra gente ficar deixando ele ficar se queimando lá, né? A gente sabe que ele já não é mais aquele goleiro, né? De 5 anos atrás, por exemplo, tipo, 3 anos atrás, 4 anos atrás. Que era o reflexo enorme, né? Pegava, fazia milagre toda hora, né? Hoje ele não é um goleiro ruim. Ele não falha tanto, mas ele não faz esses milagres, né? Então, tipo, isso aí vai ficar mais na questão da idade dele avançada. Ele é um cara que tem muito crédito. Ele é um cara que eu sou muito fã, eu admiro muito o Fábio, né? E o Cruzeiro, ele está precisando hoje de uma reformulação total, né? A gente tem jogadores muito bons na base. A gente tem jogadores muito bons em tudo. O que o Cruzeiro mexe hoje? Ah, mas a gente está proibido da FIFA, não pode contratar ninguém. Então, usa a base, viu? Usa a base, aproveita e você coloca o menino da base pra jogar. Se o Thiago, Marcelo Moreno, Arthur Caique não estão conseguindo, coloca o Alejandro, coloca o Vinícius Popó, coloca todo mundo ali que está jogando na base, né? Que são jogadores promissores. Que se o Cruzeiro falar... Se o Cruzeiro chegar em alguém e falar, tô vendendo, na hora chegou umas 10 propostas pra saída deles, né? Porque são jogadores valorizados e com qualidade técnica bem elevada. Aí, hoje à noite, vai ter esse protesto aí lá no aeroporto de Confins, né? Na chegada do Cruzeiro. Eu espero que ocorra tudo bem, né? Que o protesto seja pacífico, mas cobrando, sim, dos jogadores, até porque a gente não vai conseguir mais ficar tolerando tudo isso, né? O salário do Cruzeiro não está em dia ainda. Essa semana deve ser feita, realizado o pagamento da Força Federal de setembro, né? De agosto, né? Agora pra setembro, né? Até porque o Cruzeiro vendeu o Renato Kaiser e esse dinheiro vai ser utilizado pra quitar os salários. Mas um mês lá atrasado, tipo, numa Série B, não é uma coisa assim... Nossa, minha nossa, o salário atrasou nem um mês. Atrasou uns 5 dias ou uma semana, mais ou menos, até porque vencia poucos dias atrás, né? E aí o Cruzeiro não conseguiu a verba pra pagar e vendeu o Renato Kaiser, né? Então, tipo, se continuar nesse lenga-lenga, pode liberar jogador, pode vender, pode fazer aquilo, pode fazer isso. Na reserva, pra mim, você não precisa ter jogador de 300 mil reais por mês de salário. Você pode ter jogador da base, né? Na reserva. Você pode ter jogador com qualidade da base da reserva que pode entrar e mudar o jogo, né? O Cruzeiro tendo o Manuel, tendo o Paulo Eduardo na zaga, né? Na reserva. Coloca esses caras pra jogar, então, se for ficar pagando salário, né? O Henrique, o Ariel Cabral pode dispensar, o Bahia tava querendo, né? E tenta controlar um pouco a sua força lateral aí, Cruzeiro, porque a dívida está só aumentando, né? E a gente está só afundando cada vez mais, né? E eu venho aqui, eu sempre friso que o Cruzeiro é o maior de Minas, né? Vem sempre atleticanos aqui falar que a gente é arrogante, né? E a gente está pagando por isso, porque a gente está na Série B, a gente não é o maior de Minas. Você tem que saber, né? Você tem que pegar um dicionário, um livro e ler, né? E largar de ser... Se eu sou arrogante, vocês são analfabetos, que não sabem a diferença de melhor pra maior. O Cruzeiro é o maior de Minas e hoje eu tenho que reconhecer que a gente não é o melhor de Minas, né? Até porque o Atlético está lá na endereça da Série A. Mesmo a gente sabendo que é um cavalo paraguaio que não vai durar o ano inteiro lá, né? Não vai durar a temporada inteira, né? A gente sabe, até o Atlético com certeza sabe que a equipe não vai conseguir segurar a batida, né? E assim, é só você pegar o retrospecto, né? A gente tem seis Copas do Brasil, o Atlético tem uma. A gente tem quatro Brasileirão, o Atlético tem um. A gente tem dois Libertadores, eles têm uma, né? Eles são monotítulos de BH e a gente tem sim esse direito de falar que é maior de Minas, Até porque maior é o quão grande você é, quantos títulos você conquistou, qual é a sua história feita, né? E não quem está no melhor momento, né? Isso aí se chama melhor, né? Então, tipo, eu reconheço que o Atlético é o melhor time de Minas, mas a gente é o maior de Minas, né? Então, tipo, maior é o que eles falam no final, né? Ninguém fala quem foi o melhor de tal temporada, ninguém fala isso, né? E a gente tem que saber reconhecer que o Cruzeiro está na temporada ruim e vamos fazer essas cobranças sim, beleza? Eu tiro totalmente a culpa do Ney Franco, viu, galera? Porque ele está acabando de chegar e ainda não implementou o seu estilo de jogo. E por isso também é um dos motivos que eu defendi o Anderson Moreira aqui, porque o Cruzeiro não tem a qualidade humana, a qualidade de jogadores ali, a qualidade técnica de seus atletas, né? São bem abaixo do esperado, né? Para uma equipe profissional de futebol. Então, assim, a gente espera que a gente consiga uma volta por cima aí, voltar para a Serie A do Brasileirão, né? A gente vai ter que cobrar, porque senão a galera vai pensar que é festa e vai começar e continuar a fazer o serviço errado. Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que estão assistindo até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí sua opinião nos comentários, que ajuda a gente a trazer mais vídeos aqui para você, beleza? Deixa aí se você acha ou não, se você concorda ou não com essa cobrança que está sendo feita, né? Ou que vai ser feita hoje um protesto lá em Confins, no desembarque dos jogadores do Cruzeiro em BH. Beleza? Eu concordo totalmente, eu apoio totalmente. Claro, sem violência, né? Porque violência não gera nada. Pode ser até que o cara queira até sair ou piore a situação, né? Mas se você coloca lá, chega lá e continuar cobrando, né? É falar... Tipo, eu acredito no futebol do Cruzeiro, né? A gente olha para o elenco, a gente vê que é o melhor elenco da Série B. Então, tipo, vocês não estão com a confiança que é esperada de vocês. São jogadores profissionais, recebem salário alto e está ótimo, mano. Você é um vencedor na vida, velho. Vamos ganhar, vamos ajudar o Cruzeiro agora. Até porque vocês, velho, o cara que se torna jogador profissional de futebol, ele é um cara que pode se dizer o cara escolhido por Deus, que é uma profissão maravilhosa igual essa, né? Ah, mas então... Ah, você não sabe o que a gente passa. Então, larga de ser jogador de futebol, vira outra coisa. Vai trabalhar no escritório, né? Ou se não, vai trabalhar nas fazendas, vira... Sei lá, qualquer coisa aí, né? Diferente se você acha que não é um emprego legal, né? Porque a cobrança tem que existir. Futebol é muito paixão. A gente, que é torcedor, que banca tudo isso. Então, eu espero que vocês entendam. Então, galera, até mais. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.